Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje, mais precisamente, estaremos discutindo alguns conceitos importantes do filósofo contemporâneo Michel Foucault. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos relacionados então à filosofia do direito. Hoje, mais precisamente, estaremos então comentando alguns aspectos importantes e contribuições do filósofo contemporâneo Michel Foucault. As contribuições do texto hoje atribuímos ao professor Eduardo Bittar, que vai trazer efetivamente essas discussões, essas perspectivas relacionadas então a esse filósofo. Vamos ao nosso primeiro slide. Poder e direito no pensamento de Michel Foucault. Michel Foucault, 1926-1984 Não é considerado um filósofo do direito, nem jurista, mas ao longo de sua produção científica, há referências esparsas sobre o fenômeno jurídico que autorizam a análise da sua compreensão do direito. Em suas reflexões sobre a prática da razão e a sua história, Foucault oferece elementos para o encaminhamento de dois problemas pertinentes à filosofia do direito. Um se refere ao sentido da indagação, se o direito possui uma história. Outro diz respeito à crítica da legalidade, sem com isto incidir em um jus naturalismo. Esta segunda abordagem, na interpretação de François Evald, configura um just-positivismo crítico. Os estudos iniciais de Michel Foucault se concentram nos campos da psicologia, da psiquiatria, saber que o capacitou a escrever, mais tarde, a obra, Vigiar e Punir, em 1975, e a integrar o grupo de informações sobre prisões. Um dos pontos importantes que nós temos relacionado a esse filósofo é toda a estrutura apresentada por ele nas discussões relacionadas à estrutura de poder. Sendo ela uma concepção muito forte dentro das suas análises. É a partir do poder que se relaciona o direito, é a partir do poder que se relaciona uma série de conexões dentro da sociedade. As pequenas ramificações e conexões se estabelecem a partir dessas características entendidas como as relações de poder. Esses são os aspectos importantes que nós podemos identificar dentro da característica desse teórico Michel Foucault. Vamos então ao nosso próximo slide. O direito, para Foucault, seria um mero catalisador das relações de poder. Daí a conclusão de que a verdadeira questão não estaria no direito, mas no poder. Ao desenvolver suas ideias sobre a presença da força no Estado, Foucault reproduz a crítica marxista. O direito seria um instrumento de domínio dos mais fortes. Se o Estado desempenha esta função, não se poderia atribuir um grande valor ao Estado de direito. Na realidade, este seria um engodo. Dado o papel nocivo do direito na sociedade, Foucault só pode ver o direito como um edifício a destruir. Se Foucault não reconhecia no direito um instrumento de justiça social, mas fonte legitimadora da força repressiva. Natural que seu foco de estudo não fosse o direito em si, mas o desenvolvimento das práticas de julgamento. O direito passou a ser pensado não ontologicamente, mas como categoria de julgamento. Aqui a gente percebe que um dos aspectos trazidos por Foucault vai se direcionar basicamente à análise da norma, da lei, e mais precisamente como esse processo se aplica na realidade. Uma das críticas importantes que trazemos desse filósofo é relacionada aos processos prisionais, onde dentro dessas características realmente ocorre o processo das sanções que são previstas. Mas em uma realidade diferenciada em alguns aspectos daquilo que se propõe a norma. Portanto, quando se fala dentro dessa característica, a ênfase maior estaria direcionada à relação do poder que efetivamente se constrói dentro destes ambientes. Vamos então ao nosso próximo slide. O direito, portanto, não existiria, seria apenas um nome ou práticas a se realizarem. Caberia à filosofia do direito explicar por que as práticas jurídicas, em uma época, se apresentam de um modo determinado. Importante na concepção de Foucault é a regra de juízo, que tem para a ordem jurídica significado semelhante ao da norma fundamental para Hans Kelsen. Como essa última, a regra de juízo é suposta. Percebam vocês que aqui começa efetivamente, então, esse processo crítico trazido por Foucault com essa relação dessa rede de poder que se constrói. É a partir dessa característica que ele vai efetivamente desenvolver todos os seus estudos, consequentemente envolvendo também o processo da análise de violência, bem como outros aspectos que estão próximos aqui a essas discussões. Vamos então ao nosso próximo slide. Na observação de François Evald, ela é a condição de possibilidade de uma ordem jurídica. A regra de juízo pode ser definida por um juízo negativo. O direito, como norma imposta pelo Estado, não existe sem um direito do direito. A norma é um termo utilizado pelo filósofo como referência a ser e, em especial, nos domínios da medicina para distinguir o indivíduo normal do anormal. Em relação às instituições jurídicas, com sua atenção voltada para a área criminal, a sua atitude é de um ceticismo exacerbado quanto ao cumprimento das leis e a imposição destas pelos tribunais. Com a era da codificação, superveniente à Revolução Francesa, pensava que as constituições e códigos são elaborados e revistos no propósito de permitir ao poder a sua função normatizadora. A partir, então, dessa análise, que nós começamos a perceber, então, de que Michel Foucault nos traz essas contribuições a partir dessa relação do estudo do poder. Então, o poder passa a ser o foco importantíssimo dos aspectos analisados por Michel Foucault. Essas ramificações, essas ligações que ocorrem, elas ocorrem desde os processos menores até os processos maiores, nas pequenas ramificações que se constitui efetivamente essa relação do poder. Então, é importante pensar que nessa vertente que trazemos do entendimento e da leitura de Michel Foucault, a relação do poder passa a ser o foco mais importante dentro desse universo e dentro dessas análises apresentadas por ele. Principalmente nas suas obras, quando falamos da microfísica do poder, que é um dos aspectos importantíssimos que traz grande parte dos seus conceitos desenvolvidos que analisam efetivamente a sociedade nas suas diversas perspectivas. Assim, a gente pode perceber que essas são contribuições importantes que nos trazem e vão efetivamente contribuir para o pensar a questão da violência, para o pensar a questão das prisões, para pensar uma série de questões que estão dentro da sociedade e que efetivamente têm um contato com as instituições do direito, as instituições jurídicas. Assim, essas contribuições nos fazem a pensar, a refletir em diversos destes universos que estão presentes no nosso cotidiano. A todos vocês, muito obrigado. Espero que tenha contribuído para essas informações com relação, então, a esse teórico Michel Foucault. Até a nossa próxima aula.